Se você já sabe, todos os princípios sobre a operação de SID só está tentando lembrar como configurar o míssil para disparo, pode pular para o tempo que está aparecendo na sua tela agora ou de acordo com as sessões de timeline do vídeo do YouTube. SID é a abreviação de Suppression of Enemy Air Defenses, que, traduzindo para português, significa Supressão das Defesas Aéreas Inimigas. Numa situação de combate, o inimigo vai ter antenas enviando ondas eletromagnéticas de alta frequência para diversas direções. Quando essas ondas batem no seu avião, uma parte delas voltam para a antena do radar, que detecta sua presença. Daí, esse radar consegue travar no seu avião para passar a sua localização para mísseis antiaéreos Terra a ar voarem até você para te destruir. Seu avião é cheio de sensores em volta dele que conseguem detectar esses sinais de radar inimigo e indicar a direção de onde estão vindo essa radiação. No F-18, isso pode ser visto no painel de RWR ou na página EW. Mas, e se a gente colocar esse sensor na ponta de um míssil e usar para direcionar o foguete para a fonte de radiação? E assim surgiram os chamados mísseis antirradiação. Para o F-18, temos o míssil antirradiação AGM-88 Harman. Existem três formas de lançar o míssil AGM-88 Harman no F-18. SP, TO e PB. Eu não vou falar do SP, ele não é usado e, por curiosidade, significa self-protect. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o TO, que significa Target of Opportunity, e PB, que significa Pre-Briefed. A ideia do TO é bem simples. No momento que o sensor Harman começar a detectar sinais de radiação de uma antena antiaérea, ele irá aparecer na tela de operações do Harman. Daí é só selecionar qual fonte de sinal de radiação você quer que o Harman voe até ele e dispara o míssil. Daí você pode até, inclusive, ir embora que o míssil irá continuar voando em direção à antiaérea e você vai para longe dele. Só que o modo TO apresenta alguns problemas. O primeiro problema desse modo é que você chega muito perto do inimigo para poder utilizá-lo. Tem que estar sendo detectado pelo radar inimigo que logo irá lançar um míssil na sua direção. O segundo problema é que você não consegue saber a distância até o radar inimigo. E se você lançar de muito longe ou até de baixa altitude ou baixa velocidade, talvez o Harman nem consegue chegar à posição do inimigo. Para resolver essa situação, podemos lançar o Harman no modo PB, que significa pré-informado, pre-briefed. Para isso, você precisa saber onde estão as instalações antiaéreas inimigas e ter um endpoint designado nesse local. Com essa informação de posição inimigo, o computador do F-18 consegue calcular sua altitude, velocidade e distância do inimigo para lhe informar quando você consegue lançar o míssil o mais longe possível, antes mesmo de se expor para o sinal do radar inimigo. Quando você manda os mísseis no modo PB, o míssil irá subir muito alto, fazer o que chamamos de loft. Irá voar e cair na posição do radar inimigo. Esse loft, ou seja, esse lançamento para cima, pode ser feito pelo próprio míssil ou pelo seu avião. Se o míssil fizer por conta própria, não irá tão longe, porque ele vai gastar da própria energia e do próprio combustível para subir. Agora, se você acelerar o seu avião e voar para cima para fazer esse lançamento, o míssil já irá sair voando muito mais rápido para cima e conseguirá ir muito mais longe. Você pode escolher essas opções no menu do Harman após selecionar o modo PB, e depois você escolhe o loft para ser feito pelo Harman ou pela aeronave, que é abreviado pelas letras AC. Só que também há alguns poréns desse modo. Muito provavelmente você irá lançar o Harman antes mesmo do seu avião detectar o sinal de uma antiaérea. Então, antes de lançar o míssil, você precisa programá-lo para qual antiaérea ele deve procurar o sinal. Normalmente, essa informação é fornecida antes da execução da missão. Daí basta ter em mãos uma tabela com o código de todas as antiaéreas para você programar seu Harman durante o voo. Por exemplo, se você sabe que irá destruir uma antiaérea SA-6, que de acordo com a tabela, o código dela é 108, então você tem que programar o Harman para o código 108 e esperar estar dentro do alcance para fazer o lançamento, ou seja, em range. Se o radar estiver ligado, o Harman irá detectar a fonte de radiação durante seu trajeto e ajustar o voo para acertá-lo. Se o radar estiver desligado, o míssil irá tentar atingir a região do Waypoint, que foi designado como alvo. Por causa disso, irá ser bem impreciso e talvez nem acerte o alvo. E por fim, para terminar essa linha de introdução sobre a utilização de mísseis antirradiação, é bem comum os sistemas antiaéreos terem baterias de defesa antiaérea para destruir qualquer míssel que esteja voando na direção deles. Então, quando for fazer um ataque de uma base antiaérea, não lance apenas um míssel. Lance vários mísseis de vários aviões de forma que pelo menos algum deles consiga furar essa defesa antiaérea da própria antiaérea e consiga pelo menos um atingir o radar inimigo. Daí ele está fora de função. Agora vamos ver como programar o Harman para lançamentos em TOO e depois PB no F-18. Lançamento de Harman no modo TOO. Lembra que eu disse que a gente não sabe a distância para o alvo nesse modo? Então, eu estou mostrando aí para vocês uma tabela que mostra a relação de altitude e velocidade de distância para o alvo para a gente ter uma noção de qual situação a gente pode mandar um Harman no modo TOO. Se você tem essas informações no F-10, é só você ver no mapa onde está o seu alvo. No caso, a gente quer destruir esse sítio de SA-3. Puxa com o botão no meio do mouse e a gente vê que está a uma distância de mais ou menos 30 milhas náuticas. No meio das dúvidas, sempre a 20 milhas náuticas é o melhor momento de lançamento se você está em uma situação difícil de decidir quando lançar. Para você fazer o seu lançamento, você vai ligar o Master Arms do seu F-18. Você vai escolher o modo Air to Ground. No MFD da direita, clica no menu principal e escolhe o modo EW, que a gente consegue ter informações de outras antiaéreas e também ajudar a localizar o antiaérea que a gente quer destruir. A gente quer destruir o sítio de SA-3, que logo deve estar aparecendo. Aí, acabou de aparecer. A gente sabe que então está na nossa frente. Na página de armamentos, se você não achar, é a página Stores do lado esquerdo. Você vai escolher o seu Harman. Vai escolher o modo TOO. E vai mudar o controle do MFD para a esquerda, selecionando o Sensor Control Switch para a esquerda uma vez. E a gente vai ver esse diamante do canto direito em cima, aparecendo que você tem controle. Para você trocar qual antiaérea, qual fonte de radiação você quer destruir, você pressiona o botão Rage, Flir for Select Button, que ele vai ciclando entre as fontes de radiação que o Harman consegue detectar. No momento que você seleciona qual que você quer, você pressiona o botão Cage Uncage. Daí você pode fazer o lançamento. Se não é o que você selecionou, tiver uma em cima da outra e você selecionou errado, você pressiona o botão de novo Cage Uncage para desselecionar e vai apertando o outro botão Rage, Flir for Select Button, até selecionar o que você quer. Pressiona o botão Cage Uncage e a gente já está a uma distância que eu estipulei suficientemente segura. Daí você pode pressionar o botão Weapons Release e falar a palavra Magnum. Magnum. E lá foi o nosso Harman para destruir. Bem a tempo que a gente recebe um lock da SA-6 à nossa direita. Então, vamos sair daqui. Porque não tem problema, o míssel vai se guiar sozinho em direção à fonte de radiação da SA-3. Como lançar a Harman no modo PB, Pre-Briefed? Então, eu vou dar uma olhada aqui na minha página SA, que eu sei que eu tenho uma SA-6. SA significa Situation Awareness. Vou aumentar aqui a escala para 80 milhas náuticas. Eu consigo ver o círculo de perigo da SA-6. Eu sei que ela está no Waypoint 3. Eu vou colocar para ir na direção do Waypoint 3. Vamos lá. Então, o Waypoint 3 está indicado por esta barrinha vertical em cima da minha bússola. Se eu colocar ela aqui dentro dessa seta para cima, eu já estou indo em direção ao Waypoint 3. Outra coisa que a gente tem que fazer, ainda nessa página SA, é designar o Waypoint 3 como um Waypoint alvo para destruição. Então, eu clico nesse botão Weapon Designate. Tanto que vai virar um losângulo no HUD. É lá que está o Waypoint 3, que vai ser o Weapon Designate. Beleza? Agora, eu vou vir aqui, do lado esquerdo, ligar o Master Arms, colocar no modo Air to Ground. Automaticamente, a tela da direita vai virar um radar de solo, que eu não quero. Eu vou mudar para a página EW, que é tipo um RWR. Eu sei que o SA-6 está recebendo o sinal ali na frente. E na página de armamentos, que é a página Stores, do lado esquerdo, vou selecionar Harm e vou selecionar a opção PB. Agora, eu posso fazer lançamento AC ou Harm. Lembra que eu expliquei na parte anterior do vídeo? AC é eu que faço o avião subir para lançar, ou Harm, o próprio Harm vai fazer esse lançamento. Eu vou fazer primeiro com Harm, e depois com AC. Eu quero destruir uma SA-6, de acordo com a tabela, SA-6 é o código 108. Então, aqui, eu vou clicar na opção UFC. Cliquei. Vai aparecer TGT, Target. Eu vou selecionar que eu quero o código 108. Preencheu isso, pressionou o botão Enter. Agora, ele já sabe e o Harm está pronto para lançamento. Só que, ainda não vai aparecer a opção em Range, RNG. Então, quando aparecer essa opção, daí que eu posso fazer o lançamento do Harm. Para facilitar o lançamento, deixa essa linha vertical alinhada com o Velocity Vector. E tanto ali no painel do lado esquerdo, quanto no nosso HUD, vai aparecer, do lado da abreviação HRM, as palavras R, ou as letras RNG, que significa InRange, que está na distância para fazer o lançamento. Pronto, apareceu lá. Estamos em Range. Pode ser que... Você pode ver que apareceu novas simbologias no nosso HUD. Para agora, nessa situação, você vai ficar pressionado o botão de Weapons Release. Estou pressionado. E eu vou começar a puxar o Manche para trás, para fazer o Velocity Vector, se alinhar com essas duas setas apontadas para o meio do HUD. Na hora que ele cruzar, o Harm será lançado automaticamente. Pronto, lá foi ele. E ele mesmo vai fazer esse lançamento de loft para cima. Para o avião fazer o lançamento do Harm vertical, você vai em direção ao Waypoint da sua SA6, seleciona o Harm, muda para o modo PB, entre Harm e AC, deixa no modo AC, muda o código, que é 108, Enter. E agora a gente vai ver a seguinte simbologia, muito similar ao modo de lançamento do Harm. Só que a gente vai ter que fazer uma puxada com o joystick muito mais alta. Então, segura e fica pressionado o botão de Weapons Release e começa a puxar o Munch para trás. E eventualmente, o Harm vai ser lançado. E lá foi ele. E vamos dar no pé daqui. Era isso que eu tinha para falar de fazer... ensinar sobre Harm. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho longo, mas eu tinha que dar essa explicação inicial. E se vocês gostaram, deixe um comentário, salva aí, compartilhe com os amigos para quem está começando. e... Vamos voar. Vamos voar. Vamos. 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 Obrigado.